Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus novos tiram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração é sensação Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus novos tiram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração é sensação Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Só é r musical, aqui o só é diferente Meu orgulho caiu canto E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me envolvi, me perdi com outro alguém O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Mas eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei E dou o meu melhor pra te ver regressar Foi merecer e reconquistar o melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me perdeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor de mim Meu amor mais sem fim E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Faz me perdi, me envolvi com outro alguém O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Mas eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei Te dou o meu melhor pra te ver regressar Te merecer e reconquistar o melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me perdeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor de mim Meu amor mais sem fim Chama quente nas teclas Só é rio musical Puxa quente nas teclas Só é rio musical Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente a meu lençol O tempo que não passa sem você Coça o que custar, te espero E quando te encontrar Só quero A paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor A seu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Já me sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer A sua chamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também dou como você Nosso amor pede bis Bota morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente a meu lençol O tempo que não passa sem você O tempo que não passa sem você Coça o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor A seu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Já me sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer A sua chamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também dou como você Nosso amor pede bis Bota morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz A sua chamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Sei que eu também dou como você Nosso amor pede bis Bota morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Música 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 Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cabocla, pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas a ordem que eu errei Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cabocla, pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas a ordem que eu errei Sou ingrata Só é r música Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto, tanto Um dia a ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E toca tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a esperar De noite De dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia Ser eu Se você Soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor E meu coração Sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta Que você Me faz Alusão para o Washington E Maria do Reis Só é rio musical Aqui o sonho é diferente Se você Se você pudesse O que ia ser eu Se você Soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor Que meu coração Sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você Me faz Foi amor Pra mim Foi amor E meu coração Sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você Me faz Faz musical Alusão para a Zurita Alusão para o Robson Faz musical Aqui o sonho é diferente Fonte para contato 981 95 33 18 981 981 991 Vem aquela roupa ali jogada no banheiro Vai ficar marcada o nosso primeiro beijo Tá vendo aquele solteal Eu não sei, pronto pra lavar Foi eu que tira em si mesmo acreditar Sabe, tem certeza de tudo que eu senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu E eu sem acreditar, sem mesmo entender Que pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixar acontecer Tu vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, mas tá querer Essa é a vida de hoje Viver o momento e curtir Esquecer o passado um instante Viver, amar e ser feliz Essa é a vida de hoje E tudo pode acontecer Mas tá você querer Tá vendo aquela roupa ali jogada no banheiro Vai ficar marcado o nosso primeiro beijo Tá vendo aquele seu dinheirinhozinho pronto pra lavar Foi eu que tira em si mesmo acreditar Sabe, tem certeza de tudo que eu senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu E eu sem acreditar, sem mesmo entender Que pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixar acontecer Tudo vai ficar legal, depois você vai entender Tudo vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, mas tá querer Essa é a vida de hoje Viver o momento e curtir Esquecer o passado um instante Viver, amar e ser feliz Essa é a vida de hoje E tudo pode acontecer Mas tá você querer Ei, 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 ei Ei, 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 poniada Celo, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 poniada Ouvidinha mais ou menos, eu só não toco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é minha poeira no ar Na queda de boi pesado, de estrela uma gota Dança de rosto calado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom E forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Celo, camada, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, eu só não toco por nada Ei, 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 boiada O camada começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, eu só não toco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é minha poeira no ar Na queda de boi pesado, de estrela uma gota Dança de rosto calado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom E forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Celo, camada, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, eu só não toco por nada Ei, 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 boiada Celo, camada, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, eu só não toco por nada Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Gana garoto Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego só vai sete noites e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Todo arrumado, seu bando só perdeu meu lado Sou pregozinha tomado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim, do meu telado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, se conheci como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, do meu telado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, se conheci como filho de doutor Aonde eu chego só vai ser de noite e dia, no meio da bordaria Doutorzinho estourou, toda arrumada, só com as tapetes do meu lado Seu playboy é formado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Se conheci como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Se conheci como filho de papazinho Ainda não me chame de verdejo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelê do carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não tem segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente E esse sentimento em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Algo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu só peço que você pode ter escolhido Não faça só mais um favor Olha que ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelê do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelê do carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Algo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu só peço que você Não faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelê do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelê do carinhoso é mais difícil de esquecer Música Música Quem aprendeu uma dança que é bom demais Aí vou vencer na batida do papai E teme tudo quando solto o batidão Toca com medo Sacode o medo Tem que rasar a porra desse grave do paredão Vai descendo Música Música Quem aprendeu uma dança que é bom demais Aí vou vencer na batida do papai E teme tudo quando solto o batidão Toca com medo Sacode o medo Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo 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 Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Olha o som na guitarrinha Olha chegou a nova dança E as gatinhas se balançam É pra tocar no paredão É a mais nova sensação Olha chegou a nova dança E as novinhas se balançam É pra tocar no paredão É a mais nova sensação O som na guitarrinha faz Tinguilinha, tinguilinha, tinguilinha Tinguilinha, tinguilinha Olha o som na guitarrinha Tinguilinha, tinguilinha Olha o som na guitarrinha Olha o som na guitarrinha Tinguilinha, tinguilinha, tinguilinha Olha chegou a nova dança E as gatinhas se balançam É pra tocar no paredão É a mais nova sensação Olha chegou a nova dança E as novinhas se balançam É pra tocar no paredão É a mais nova sensação O som na guitarrinha faz Tinguilinha, tinguilinha, tinguilinha Tinguilinha, tinguilinha, tinguilinha Segura no piseiro, menino Só é musical E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha Vai embaixo novinha E na tapinha Ela quer pegar E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha Vai embaixo novinha E na tapinha Ela quer pegar Mas ela tem um corpo de violão Quando ela desce Ela vai até o chão Mas ela tem um corpo de violão Quando ela desce Ela vai até o chão, ela que desce novinha, desce novinha E desce, 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 vai descendo na tapinha Ela que desce novinha, desce novinha E se desce, desce, vai descendo na tapinha Ela que desce novinha, desce novinha E se desce, desce, vai descendo na tapinha Ela que desce novinha, desce novinha E se desce, desce, tá descendo na tapinha E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha, vai embaixo novinha E na tapinha ela quer pegar E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha, vai embaixo novinha E na tapinha ela quer pegar Mas ela tem um corpo de violão, quando ela desce ela vai até o chão Mas ela tem um corpo de violão, quando ela desce ela vai até o chão Olha que desce novinha, desce novinha, e desce, 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 vai descendo na tapinha Olha que desce novinha, desce novinha, e desce, 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 vai descendo na tapinha Olha que desce novinha, desce novinha, desce, desce, desce Eu vou chamar a minha moreninha, pra vim aqui fazer a dança da tapinha Eu vou chamar sapinha moreninha, pra vir aqui fazer a dança da sapinha Mas ela tem um corpo de violão, vai lá, desce, ela vai até o chão Mas ela tem um corpo de violão, vai lá, desce, ela vai até o chão Olha que desce novinha, desce novinha, e desce, 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 vai descendo na tapinha Olha que desce novinha, e desce, 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 vai descendo na tapinha Não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não Olha aqui, não, ele não vai não, a vovó não deixa não Esse menino foi criado pela avó Tudo que pedia a volta dava Pense numa vida boa Pense numa vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é o homem feito Os amigos chamam ele pra sair A vovózinha falou algo desse jeito Não vai não, ele não vai não O avó deixa ele comigo no bar, toma um anjo e ele volta Não vai não, ele não vai não Olha que não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Olha que não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Esse menino foi criado pela avó Tudo que pedia a volta dava Pense numa vida boa Pense numa vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é o homem feito Os amigos chamam ele pra sair A vovózinha falou algo desse jeito Não vai não, ele não vai não O avó deixa ele comigo no bar, toma um anjo e ele volta Não vai não, ele não vai não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Olha que não, ele não vai não Olha que não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Segura, menina, só é musical Os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei Travou, olha o relinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei começou a endurecer Os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei Travou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Travou Olha o relinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei Travou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Travou O velho tá bom O velho tá bom E os pinhaços do rei E os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Travou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Travou Chama que é só R menino Bora queijo das teclas Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando no uso do rei Tá enganado Eu bebi, não nego E tô repeteco Mas não é por você Meu prazer foi te esquecer Sou R musical Sofri demais Chorei demais Por você Eu bebi demais Passa da conta demais Por você Agora vai me entender Tô no boteco todo dia Depois que foi embora É só alegria É só alegria Me perdoe amor Mas não é por você Meu prazer foi te esquecer Tô estreando e falando Que eu não presto Eu tô chorando no boteco Tá enganado Eu bebi, não nego E tô repeteco Mas não é por você Meu prazer foi te esquecer Eu bebi, não nego 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 Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada E hoje vai rola a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de mansinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rola a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela